Ainda a porta está aberta Vive chorando, hoje chegou o seu dia E por seus joelhos no chão Sem Cristo não resolve nada Reconheça os seus pecados Receba de Cristo o perdão Se Ele está te esperando É porque Ele ama você O Seu nome é Jesus Cristo Só Ele tem todo o poder Ele salva e batiza Cura e liberta os que creem Na cruz Ele se fez maldito O nosso Senhor Jesus Cristo Pra salvar eu e você Você era um crente alegre Hoje seu viver é triste Deus sempre fala contigo Você sempre ouve e resiste A porta já está fechando Não queiras hoje rejeitar Jesus Cristo breve está vindo E a igreja estará subindo É triste se você ficar O profeta Isaías O profeta Isaías Num trono assentado Num trono assentado Ele viu o Senhor E um lindo exército Enchia o tempo Naquele momento Sentiu o temor E tinha seis asas Cada um serafins Com duas cobriam Os seus lindos pés Com duas cobriam O seu lindo rosto Com duas voavam Cantando assim Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia Do esplendor do Senhor Oh, 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 oh O profeta Isaías Então foi dizendo Agora ainda é mim Que vou perecendo No meio de um povo de impuros lábios Com lábios impuros eu estou vivendo De um ser atriz com uma tenaz Uma brasa viva tirou do altar Passou nos meus lábios, se purificou E os meus pecados também me tirou Depois disso eu ouvi O Senhor dizendo assim A quem eu enviarei Eu disse envia-me a mim Quem sabe, irmão, Deus está procurando E para a missão Ele está te chamando Através do hino que eu estou cantando Venha bem depressa, não fique pensando E diga agora, eis-me aqui, Senhor Vou em busca das almas que estão em clamor Porque uma alma tem grande valor Um preço de sangue que Jesus pagou Depois disso eu ouvi O Senhor dizendo assim A quem eu enviarei Eu disse envia-me a mim Estevão foi apedrejado Sendo justo e cristão Anunciava o evangelho Com amor no coração Saúl e seus companheiros Não sabendo a razão Foi morto apedrejado Estevão, o nosso irmão Estevão Estevão cheio do Espírito Com seus joelhos no chão Contemplou o céu aberto Porque teme humilhação E quando as pedras caíam Ele viu uma visão A direita de Deus Pai Jesus da salvação Salvo que participou Desta cena meus irmãos No caminho de Damasco No caminho de Damasco Encontrou a salvação O seu nome foi mudado O seu nome foi mudado Houve uma transformação De Saulo passou a salvação De Saulo passou a Paulo O pregador das nações Música Ainda em nossos dias Existem perseguições Muitos atirando pedras Pedras de murmurações Música Não sabe que Jesus virá Para levar as nações Para encontrar Estevão Nos livros de corações Música 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 Na procura da ovelha perdida Existe um alguém Sempre a procurar Esse alguém é Cristo O sumo pastor A sua ovelha Ele quer achar No passado foi ovelha feliz Quando no aprisco Ela se encontrava Mas um certo dia Ela se ausentou E para o rebanho Nunca mais voltou Está perdida em qualquer lugar Dia e noite Olhando do alto O pastor está Com voz amorosa Filha a chamar A sua ovelha que se desviou Venha depressa Se está descansada Ou talvez ferida O pastor te ama A ovelha perdida E hoje mesmo quer lhe abraçar Música A ovelha perdida É você irmão Que da igreja você desviou O pastor chora pela sua ausência Pois seu lugar Pois seu lugar Vazio ficou Volte depressa Para o seu lugar Pois noventa e nove O pastor contou São 100 ovelhas O total de todas Ele conferindo Outra vez de novo Infelizmente Só você faltou Dia e noite Dia e noite Olhando do alto O pastor está Com voz amorosa Filha a chamar A sua ovelha que se desviou Venha depressa Venha depressa Se está descansada Ou talvez ferida O pastor te ama A ovelha perdida E hoje mesmo quer lhe abraçar E hoje mesmo quer lhe abraçar Mais um trabalho Mais um trabalho Nós encerramos Que o Senhor nos tinha incumbido Agradecemos pelas suas bênçãos Que nestes dias temos recebido Pedimos a Deus Pedimos a Deus Que vos abençoe E fique firme Igreja querida Que é muito breve Chegará o dia E deste mundo estamos de saída Nós vamos morar Estamos esperando O Senhor voltar Mas este barulho Que está havendo aqui Só vai se calar Quando a igreja amada De Cristo subir Só vai se calar Quando a igreja amada De Cristo subir Porém a distância que nos separa Nossos corações permanecem unidos Pedimos agora As vossas orações Para que sejamos sempre protegidos Este trabalho fique por lembrança Que nunca mais seja esquecido Ao pastor da igreja E a todos os irmãos Aqui deixamos nossas despedidas Mas vai se ar Nós vamos morar Estamos esperando O Senhor voltar Mas este barulho Que está havendo aqui Só vai se calar Quando a igreja amada De Cristo subir Só vai se calar Quando a igreja amada De Cristo subir E a todos os irmãos Assim profetizou Isaías, nascerá o Messia para nos salvar O reino está sobre seus ombros e maravilhoso o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Cumprindo a mensagem de Deus, foi de uma virgem Jesus, tu és meu amado, Príncipe adorado, quero te louvar Pra viver entre as nuvens, com milhares de anjos, para nos levar Jesus, eu te amo tanto, escutar meu canto, quero te louvar Jesus é um lírio dos vales, é a rocha eterna para me firmar Jesus é a água frita, é o pão da vida, pra me saciar Jesus é a luz do mundo, ilumina meus passos, por onde eu andar Jesus, tu és meu amado, Príncipe adorado, quero te louvar Pra viver entre as nuvens, com milhares de anjos, para nos levar Jesus é minha alegria, é todos os dias comigo estar Jesus como um cordeiro mudo, levado ao matador, sem nada a falar Jesus foi erguido na cruz, libera um vinagre para ele tomar Jesus declarou a vitória, dizendo ao Pai Consumado está Jesus, tu és meu amado, Príncipe adorado, quero te louvar Para viver entre as nuvens, com milhares de anjos, para nos levar Jesus me chamou para trabalhar, no seu evangelho de grande poder Para anunciar a sua palavra, no mundo inteiro, sempre sem dever Obedecendo a voz de Jesus, na sua seara estou trabalhando Por fé e humildade, enfrentando lutas, o seu evangelho estou anunciando O inimigo tem se levantado, contra o trabalho que Jesus me deu De cantar louvores e testificar, que para salvar Jesus da cruz morreu Mas com Jesus eu estou vencendo, as almas perdidas, Príncipe está salvando Os cegos veem, os mudos falam, com o poder de Deus os paralíticos andam Em todos os estados do nosso Brasil, em todos os países do exterior Eu quero anunciar este evangelho, que salva e liberta o pobre pecador Jesus disse nas suas palavras, estes sinais também seguirão Quem crer em meu nome expulsarão demônios, também novas línguas os falarão E se beberes as coisas mortíferas, elas não fará dano algum Deporam as mãos sobre os enfermos, que disse Jesus, que os curarão Estes milagres estão acontecendo, e muitos mortos já vivem E Jesus disse para os que crerem, que todos verão a glória de Deus Você já foi, eu vou viver Faz o precioso sempre para mim Por sua ausência estou chorando e você sorri Você pratica muitas coisas e só me entristece E pela vida que eu te dei você não me agradece Eu sou o teu melhor amigo Sou eu que dirijo teus passos E quando você não tem mais saída Eu sempre carrego nos meus braços Você sente um grande vazio em seu coração Por escutar certas pessoas vivem confusão Estão dizendo que são teus amigos Mas são todos falsos Corra para a luz Sou teu Jesus Que dou força aos fracos Eu sou o teu melhor amigo Sou eu que dirijo teus passos E quando você não tem mais saída Eu sempre carrego nos meus braços Sem minha presença Você não sente varida Mas se voltares por onde fores Contigo eu irei Com o meu sangue Com meu sangue que eu derramei Você foi comprado A terra tremeu A terra tremeu O sol escureceu O sol escureceu Foi tudo consumado Eu sou teu amor Eu sou teu melhor amigo Eu sou teu melhor amigo Sou eu que dirijo teus passos E quando você não tem mais saída Eu sempre carrego nos meus braços Eu sempre carrego nos meus braços Eu sempre carrego nos meus braços O que fazes, ai Elias? O que fazes? Ai Elias Escondido na caverna a chorar Tenho sido varão zeloso Estou aqui que Jezabel quer me matar Senhor meu Deus, só eu que creio Agora eles querem te dar minha vida Não falha assim, meu servo Elias Eu sou teu Deus, estou contigo todos os dias Partiu dali, profeta Elias Encontrou com Eliseu no mesmo dia Lançou a capa que eu trazia E Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Deus revelou que ia arrebatar alegria Lá no Jordão, que maravilha Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Partiu dali, profeta Elias Encontrou com Eliseu no mesmo dia Lançou a capa que eu trazia E Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Deus revelou que ia arrebatar Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Llosa, Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Deus meu, Deus teu, Deus unconditional Em umaехa! Dizem-me, Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Há tempo para nascer, há tempo para morrer Há tempo para plantar, há tempo para colher Há tempo para chorar, há tempo para sorrir Há tempo de atirar pedra, há tempo de receber Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora Hoje é o seu dia, Jesus vai te libertar Há tempo de se afastar, há tempo para abraçar Há tempo para ganhar, há tempo para perder Há tempo de jogar fora, há tempo de recolher Há tempo de desmanchar, há tempo para fazer Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora Hoje é o seu dia, Jesus vai te libertar Há tempo de estar cala, também há tempo de falar Há tempo de aborrecer, também há tempo de amar Há tempo de fazer guerra, também há tempo de paz Hoje chegou o seu tempo, hoje chegou o tempo De Jesus por aceitar Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora Hoje é o seu dia, Jesus vai te libertar Tudo tem o seu tempo, hoje é o seu tempo Obrigado.